Essa manhã foi diferente no aterro do Flamengo, a área que fecha para o lazer aos domingos no Rio de Janeiro. Em vez de bicicletas, patins e patinetes, um carro de Fórmula 1. Felipe Massa acelerou a Ferrari a quase 300 km por hora pelas ruas em um evento promocional. Felipe, geralmente o público brasileiro tem a oportunidade de estar perto de você, passar esse carinho todo só em novembro no Grande Prêmio do Brasil. E como é que é se apresentar diante do público a uma semana do início da temporada, dar uma energia extra? Sem dúvida, é mais uma força para um começo de campeonato forte, com toda a força da torcida brasileira, do público. É a realização de um sonho estar andando aqui nas ruas do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Acho que não tinha lugar melhor para fazer um evento, uma demonstração como essa. E com certeza vai me dar uma força e uma motivação ainda maior para o campeonato. Agora vamos dar uma olhada no Globosport.com. A nota ruim desse evento aconteceu por conta de um dos participantes do desfile de Ferrales no Rio de Janeiro, que perdeu o controle e feriu dois espectadores. Ambos foram levados para o Hospital Souza Guiar, que fica no centro do Rio, e o motorista foi encaminhado para a 13ª Delegacia de Polícia em Copacabana, na zona sul da cidade. O repórter Pedro Cunem está nesse momento na Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro e tem informações sobre esse acidente. Pedro, boa tarde. Novidade por aí? Boa tarde, Lucas. As primeiras informações são que as duas vítimas, um fisioterapeuta de 33 anos, chamado Ricardo Ferreira Durão Filho, teve dois cortes na cabeça e passa bem. A outra, uma mulher de 38 anos, Mônica Oliveira da Silva, aqui também, teve dois pedimentos na perna e passa bem. O motorista da Ferrari, de nome de Rodolfo, um empresário, foi encaminhado aqui para a 13ª DP e, em seguida, levado ao IML para fazer exames de embriaguez. Eu conversei agora há pouco com a delegada Fernanda, o laudo já saiu, o empresário não estava embriagado. Ou seja, ele vai apenas assinar um termo circunstancial sobre lesão corporal culposa e deve ser liberado nos próximos instantes. Tá certo. Obrigado, Pedro Cunem, com informações e outras informações desse acidente. Você acompanha durante a programação do Sport TV, logo mais no Troca de Passe e também no Sport TV News.